Aqui é a cripta de São Nicolau, papai noel Santa Cruz, ele está aqui, o verdadeiro papai noel. Vocês sabiam que papai noel estava na Itália? Sim, ele está sepultado aqui. E aqui está o papai noel. E aqui está o papai noel. Santo Ortodoxo e Católico. E aqui está o papai noel. E aqui está o papai noel. E aqui está o papai noel. Aqui está o papai noel. E aqui está o papai noel. E aqui está o papai noel.